Olá, boa tarde, galera. Para você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, acompanha as informações da região. E uma notícia triste, agora há pouco, que foi o falecimento da jovem Luana de Tereza. Ela acabou falecendo no hospital de Afogados da Engazeira. Luana, bastante conhecida aqui na região de Ibitiranga, filha de Tereza, neta de Seugongueia. E de Dana Lourdes. Então, uma morte de repente, né? E desde já o canal Repórter Carnaíbe Ivan Vaqueiro, nesse momento difícil para toda a família, né? Para suas irmãs, todas as suas irmãs, são seis irmãs, se não me falha a memória aqui. E para sua mãe, Tereza, né? Luana é a filha mais nova de Tereza. Então, uma morte de repente, tá? E essa morte aconteceu no hospital de Afogados da Engazeira. Agora há pouco. Aí, daqui a pouco, a gente vai pegar informações sobre os motivos da morte. Vamos estar trazendo para vocês, né? Então, notícia triste. Agora a tarde que pegou todos nós de surpresa, né? Luana é que gostava também de cantar, né? Karaokê. Alguns forró aqui da região também. Ela cantou, animava a galera também, Luana. Acho que na última vez que eu filmei ela cantando, foi lá na cachoeira. O ano passado, na cachoeira do On Tonic. Então, gente, desde já, meus sinceros sentimentos a toda a família, né? De Luana. Então, a gente vai trazer aqui as notícias, né? A chegada do corpo e o horário do sapotamento, que eu creio que vai ser no cemitério do Alto Vermelho. Então, daqui a pouquinho, a gente traz mais informações para vocês. Tchau, tchau, tchau.